. 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 Vamos jogar de blaster hoje, essa arma aqui, pessoal, ela é focada no combate, em matar, não em espagar tinta, tá? Então não é como o rolo aqui, o rolo, o foco dele é espagar tinta. O foco dessa arma aqui é matar, é eliminar, explatar. Então vamos lá. Temos esse especial aqui, ó. A gente vai meio que grudando nas paredes. Beleza. Explotei um cara ali. Portiel. Não sei o nome dele, é assim que fala, será? Não sei. Deixa eu subir aqui em cima. Ó, aqui, ó. Peguei mais um. Ah, é o mesmo cara que eu peguei. Coitado, mano. Opa, vocês viram que eu dei minha esquiva ali, bonitona? Não, faleci. Poxa vida, cara do pincel. Pincel de perto, galera. Perigosíssimo. Fica atento. Vamos pintar essa parte aqui, ó. Tentar pintar, né? Porque isso aqui não pinta quase nada. Aí, ó. E ainda acaba com a minha tinta. Fazer uns pontos aí. Vou dar uma capa aqui. Oh, less! Já pinta por cima aqui, que nós não queremos essa tinta feiosa. Ó, aqui, ó. Não! Me pegou! Maldito! Reflux... 450. Será que a gente venceu? Vamos ver. Acho que vencemos, hein? Vencemos! Aê, galera! Sucesso! Muito bom! Olha eu aí, ó. Muito bom, mano. Uma medalhinha de ouro. Keep going! Fiquei em último. É porque essa arma não pinta nada, né? Vamos treinar enquanto isso. Tira os certeiros, hein? Tira os certeiros, hein? O que vocês acharam dessa arma, pessoal? Vocês gostaram? Vocês jogariam com ela? Fala aqui nos comentários se vocês jogariam com essa blaster aqui. Ela parece ser interessante, sim, cara. Pelo que eu joguei no offline, porque antes de gravar, eu testo a arma sozinho. Aí depois eu venho mostrar pra vocês, né? E no que eu joguei... Cara, teve uma partida ranqueada que eu fiz 29 kills com essa blaster aqui. Então, ela é realmente boa pra matar. Mas no modo Terf War, eu já não tenho certeza, cara. Não tenho certeza se eu usaria ela no modo Terf War de novo. Mas em uma, por exemplo, uma Tower Control, ou até uma Split Zones, acho que eu usaria sim, cara. Com certeza. Tá demorando, hein? Ô, Nintendo, mano. O que que é isso? Será que vai ter que cortar? Ih, erro de comunicação. Pessoal, corta pra mim. Já volto, hein? Voltamos, pessoal. Vamos lá pra outra batalha. Terf War. Simbora. E mudamos de mapa. Vamos lá. Somos time laranja. Agora tenho certeza que é laranja. Pelo menos pra mim é laranja. Laranja contra roxo. Deixa eu cair aqui pra já ir pintando. Aí, tá vendo? Não pinta nada, cara. Ainda bem que tem esse pincel me ajudando aqui, ó. Tem que pintar a base, gente. Eles já estão lá na frente. Eu não sei se é uma estratégia boa ou não você ir primeiro na frente. Porque, por um lado, você já domina território, né? Só que, por outro lado, você... Acho que é assim, você... É até válido você pintar primeiro na frente... E primeiro na frente. E depois você morre e volta. E aí você tem que pintar a base. Não esquece de pintar a base. Mas, assim, sempre pintar a base. Nunca esquecer de pintar a base, hein? Porque é bastante importante. Já teve partidas que a galera pintou tudo bonitão lá pra frente. Só que não pintou a base. E aí perdeu por causa disso. Então, sempre pintem a base, galera. Pode tentar ir na frente primeiro. Aí depois você morre e volta e pinta a base. Mas não se esqueça de pintar a base. Agora eu tô no meio, filho. Olha o perigo, olha o perigo. Uh! Não! Essas bolinhas me pegou! Malditas bolhas! Poxa, irmã! Vamos aqui, ó! E tem esse roxo feioso aqui. Não quero esse roxo. Oh, maldito, mano! Não! Matei e morri! Oh, droga! Undercover Brella! Cara, esses guarda-chuvinha é muito chato, mano, de lutar contra. Porque eles ficam se defendendo, né? E aí, pô, tem que dar a volta e tem caras por trás. É uma difícil, né? Não! Essa aqui eu tô jogando pior, né? Vamos ver se a gente melhora. Eu vou sentar aí pelos cantos aqui agora. Vamos pelos cantos. Vai fora, bolinha! Bloblobber maldito, mano! Peguei! Não é! Caraca, acho que eu matei só o Bloblobber, né? Ah, não! Matei o outro cara também. Aquela que eu matei... Ah, perdemos. Aquela que eu matei e morri, né? Acho que eu matei dois só. Que lixo, mano! Nossa! Jogo ruim! Poxa! É, acontece com os melhores, né, mano? Não tive nem medalha de ouro dessa vez. É, matei dois e morri três. Beleza. Habilidades... Habilidades boas até... Vamos agora pra nossa ranqueada do dia, hein? Fiquei em terceiro. Que péssimo. Caraca, teve alguém que conseguiu ser pior que eu, mano. Splat Zones ou Clenblades? Vamos de Splat Zones? Vamos lá. Pessoal, vou dar um corte da batalha, tá bom? Já volto. Voltamos, galera! Acabei de encontrar uma batalha aqui pra gente. E vamos lá. Vou até me ajeitar na cadeira aqui, ó. Porque agora... Agora eu vou jogar sério, irmão. Porque agora é ranqueada. Agora o negócio ficou sério. Somos o time Laranja contra Ciano. Vamos lá. Splat Zones, hein? Dessa vez o objetivo não é pintar. Apenas pintar a zona, né? A área aqui. Então, ficar bastante esperto com isso. Talvez essa arma se dê bem. Se dê melhor aqui, né? Porque aqui a gente pode matar. Não que na Torfort a gente não possa matar. A gente pode, mas não é o objetivo, né? Acabei morrendo aí já. Uma falecida bem triste. Galera, nunca se esqueçam de, às vezes, de vez em quando, vocês jogarem umas bombinhas. Em um lugar que não tá pintado. Não pra pintar, mas pra carregar seu especial, tá? Porque assim, ó. Eu já dei uma carregadinha no especial, tá vendo? Será que eu consigo dar a porta aqui? Não consigo. Mas eu prefiro fazer isso aqui, ó. Olé! Uhul! Não! Ficava me esperando, maldita! Maldito, maldita, sei lá. Não, perdeu uma liberança. Vamos lá. Ai, peguei, mas morri. Morri por essa Squeezer. Squeezer, que fala? Não sei. Sai! Cadê o time? Cadê o time? Cadê o time? Não! Ah, eu caí no meio deles, né? Cara, não deu certo. Aí não dá, né? Ah, acho que eles vão vencer já. Não! É, galera, não fomos bem, não. Oi, é inacreditável. Cara, é inacreditável. Porque no offline eu jogo com a arma. Vou lá, faço 29 kills, arraso. E aí quando eu vou gravar, perco duas... Ah, mano. Mas tudo bem. O importante é que importa, né? Como diria Guilherme Oz. Não sei se essa frase é do Gui ou se ele pegou de alguém, mas... Eu vi por ele, né? Então... Créditos ao Gui Oz. Mas é isso, galera. O que eu queria mostrar pra vocês era isso mesmo hoje. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Obrigado por terem me escolhido pra assistir uma gameplay de Splatoon 3. Não se esqueçam de avaliar o vídeo com like ou dislike. Também não se esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês estão achando dessa série de Splatoon 3. Muito obrigado por terem assistido até aqui de novo, mais uma vez. Vou ficando por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado. E valeu, nintendistas! Tchau, tchau, tchau.